Ao vivo, na loft E social das novinhas que ficam louco e oriçadas Eu já convoquei meu bonde e hoje não passa nada Eu falo pra tu, meu papo é reto Hoje eu tomo bala pra ver quantas pernas Eu falo pra tu, meu papo é reto Eu tomo bala pra ver quantas pernas Vem gole É lombar que se fala, é E senta, senta, dá uma rebolada É lombar que se fala, é E senta, senta, dá uma rebolada É lombar que se fala, é E senta, senta, dá uma rebolada É lombar que se fala, é E senta, senta, dá uma rebolada E social das novinhas que ficam louquiorizadas Eu já convoquei meu bonde e hoje não passa nada Eu falo pra tu, meu papo é reto, hoje eu tomo bala pra ver quantas pega Eu falo pra tu, meu papo é reto, hoje eu tomo bala pra ver quantas pega Sim, mano, vem assim É lombra que se fala, é, 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 é O Marcelo Lucas Alves Vai na costa Vai todo trouxo